Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Escoito Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago pra vocês a volta dos mata-matas aqui no canal E eu peço desculpa pra vocês por não estar postando mata-matas com inscritos Porque eu tô sem tempo pra postar vídeo Então vídeos de locais secretos e vlogs são mais rápidos Mas agora eu tô aproveitando esse feriado pra estar postando pra vocês mata-matas Senão eu vou postar mais que uma corrida Então eu espero que vocês gostem bastante, beleza? E se você ainda não for inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva Faça vídeos diários, faça vídeos com inscritos, faça vlogs, faça muitas coisas aqui no canal Então inscreva-se Agora eu tô vendo aqui as equipes Dando uma configurada aqui, vendo que nem tá na minha equipe Tá beleza Esperar só a galera agora apertar em ok pra começar Então pronto Começou Aleluia A gente conseguiu conectar Galera, a gente tinha gravado antes esse mata-mata Só que aí a PSN finalizou E a de todo mundo também finalizou Eu não sei se tá acontecendo algum ataque hacker na PSN Alguma parada assim Mas, né É ele se esperar Já que tá tendo esses ataques direto aí na PSN Tá foda Tá foda Fica progredendo os cara, mano Filho da puta Mano, cadê os cara? Porra, porra Que não tá escondido Ah, olha aí Eu caí Mano, deve ter algum cara Nossa, eles tão matando na bomba só, mano Toma Toma Quase Quase Nossa, mano Caramba Porra, ele me deu só uma, mano Mano Ah, ali, tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara que tá com a RPG Ah, é o Júlio Toma Ficar de olho no movimento Porra, mano Olha isso Deixa eu aumentar a parada aqui do volume Ah, mentira Eu tô vendo o cara ali Eu não consigo matar Nossa Que merda, hein Eu vi o cara bem ali Eu não consegui matar ele Ah, não Era a bandeira que eu tava vendo É sério? Opa Ah Nossa, essa área aqui é Perigosa, mano O cara atacando RPG aqui não Condenado, tá louco Ai, caramba Nossa, levou, hein Porra Não faz tremei minha tela, velho Ah, mentira Deu um tiro no cara E outro que Levou a kill Nossa, mano Tá uma guerra descontrolada Aqui Ah, mentira Cês viram? Que mentira Porra Porra Olha o cara, mano Tá atacando RPG Que filho da puta Toma Toma Ah, não morreu? Esses absurdos que acontecem no GTA É foda É foda Foda O que eu posso fazer, né? Eu posso fazer porra nenhuma A não ser Ficar Olhando essa merda Ah, mentira Puta Pariu Mano Mano Eu não sei o que tá acontecendo Com a minha sniper Que eu não mato mais Com tiro ninguém Toma Na cara Nossa Foi com O amor no coração, né? É, mano É, mano Te esconde aqui nesse carro Que tá foda Pessoal Tá atacando RPG Nem Nossa Mataram o cara ali Ai Caramba, velho Quase eu levo um headshot Vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Né Porque, né A vida não tá fácil Pra ninguém Oh Olha que filho da puta Toma 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 Ah, morri Nossa, mano Tem um cara bem ali Mataram Mataram É, mataram Eu vou usar um colete, né Porque, né Foda Caraca Ai, caramba Vou morrer Vou morrer É, meu filho Eu não sou mais aquele Na sniper, não Porra Toma Matei também Saudades do tempo Que a gente ganhava Os matamatos Hoje em dia Tá Ossos, mano Esse controle novo Também Tá Tá Foda Eu comprei o controle De novo Não é Porque A situação do meu Antigo Tá Meia triste Matei também Não matei Nossa Matei sim A situação do meu Antigo Controle De novo É das melhores Então Né Sobe 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 Ah, meu boneco Não quer subir Aqui, mano Porra Boneco burro Meu Deus Olha o cara ali Ah, mataram Não digo que me mataram Mataram, cara Mataram Nossa Nossa, hein Tá com a mira boa Meu Deus A gente tá perdendo, mano Eu não matei Eu não matei Olha só Eu dei um tiro Quase na cara Dele E eu não Matei Ele É, né GTA Essas coisas Esse aqui é o mato Esse aqui sim Matei o game ju Ai Quase Nossa Quase eu levo Quase É Tu errou Mas eu acertei Errou de novo Pura sorte Toma Ah, ele tá embaixo Não Tava embaixo Nossa Nossa Quase eu levo Tá louco Caralho Caralho Ai, vou levar Ai Levei Bora 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 Ganhar Bora Ganhar Dá pra gente Ganhar Dá pra gente Ganhar Dá pra gente Ganhar Ah, eu errei aqui Localização da parada Nossa, eu vou levar Eu vou levar Cadê o cara Toma Ah, mano Ah, mano, mentira Mentira Será que a gente vai ganhar Confira no próximo episódio Nossa, mano Se você gostou Deixa seu like Se você ainda não for inscrito No meu canal Inscreva-se que eu faço Vídeos diários E galera É o seguinte O meu canal secundário Tá na descrição do vídeo Então acompanha ele lá Que a parada vai ficar bacana Aqui pra frente, beleza? Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima E até a próxima